E aí e estamos no quarto dia de batalhas da guerra entre Rússia e Ucrânia neste domingo e a principal notícia do ponto de vista militar entre a madrugada e amanhã desse domingo aqui no Brasil é a entrada de tropas russias em Carcóvia a segunda maior cidade da Ucrânia meu nome é Mauro Lopes esse é mais um boletim 247 sobre a guerra Carcóvia como disse é a segunda maior cidade da Ucrânia veja aqui no mapa vou ampliar o mapa para vocês para que vejamos juntos está aqui escrito no mapa Carquive mas Carcóvia Carcóvia para nós aqui em português é uma cidade já bem mais próxima de Kiev do que Melitopol que foi tomada pelos russos neste sábado a cidade não a situação é confusa na cidade não está claro se ela foi tomada ou não aparentemente não foi tomada veículos leves da Rússia entraram na cidade depois de uma noite de intensíssimo bombardeio mas não há sinal claro de que a cidade tenha sido tomada eu separei dois vídeos um para mostrar os intensos bombardeios noturnos é sobre Carcóvia vamos lá E aí 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 e são sempre impressionantes as imagens desses bombardeios noturnos lá na guerra né com o céu sendo iluminado por bombas e incêndio sempre muito terrível agora uma imagem da manhã de Carcóvia com os veículos leves circulando pela cidade segundo o governador de Carcóvia esses veículos estão inclusive no centro da cidade mas não há presença de infantaria ou de tanques ocupando ocupando Carcóvia o governo cananiano garante que há combates na cidade que a cidade não foi tomada pelos russos por outro lado os russos também não anunciaram a tomada da cidade até o momento veja a circulação dos veículos leves de Carcóvia russos em Carcóvia as imagens como anterior são imagens feitas por pessoas comuns a partir de seus celulares e veja os veículos estão andando ali na cidade passou um veículo agora outro outro veículo militar russo estão mandando ali pelas ruas não há choques não não há resposta militar ucraniana a circulação desses veículos é muito provavelmente teremos uma definição melhor da situação de Carcóvia apenas nesta na virada de domingo para segunda-feira e a Ucrânia está debaixo de rigoroso inverno inverno crâniano de fato é extremamente rigoroso todas as imagens que a gente tem da guerra a presença de neve as temperaturas por lá oscilam entre menos um e menos seis graus então é nessas condições em que a guerra está sendo travada Carcóvia como afirmei a segunda maior cidade da Ucrânia com um milhão e meio de habitantes foi a primeira capital ucraniana em 1654 quando foi fundada pelos russos perdão foi fundada pelos russos em 1654 e tornou-se capital da Ucrânia logo depois ficando nessa condição até 1934 quando perdeu essa condição para Kiev era uma cidade fortemente industrializada enquanto a Ucrânia pertencia à União Soviética com com colapso do socialismo real na União Soviética a cidade perdeu essa condição houve um colapso também na indústria local cidade teve uma decadência econômica brutal da qual recuperou-se a partir do início do novo século hoje é conhecida por uma pujante indústria eletrônica o estado onde está Carcóvia tem mais ou menos o tamanho de ou o estado onde está Carcóvia é então um estado muito relevante para a Ucrânia Ucrânia que é um país para que se tenha uma ideia da dimensão de Minas Gerais um pouco maior que Minas Gerais enquanto Minas Gerais tem quinhentos e oitenta e sete mil quilômetros quadrados a Ucrânia toda tem seiscentos e três mil quilômetros quadrados são quarenta e quatro milhões de habitantes São Paulo tem um pouquinho mais 46 milhões de habitantes até amanhã deste domingo registravam-se duzentos e quarenta civis mortos pela guerra e mais de cento e cinquenta mil pessoas deslocando-se para fugir dos horrores das dos bombardeios e das batalhas durante a guerra isso é comum em todas as guerras voltaremos com mais um boletim dois quatro sete a qualquer momento e você pode inscrever-se na pós tv 247 basta clicar aqui embaixo pode também clicando aqui embaixo tornar-se membro ou membra da pós tv 247 nesse ticker que está passando aqui a indicação de como você pode contribuir com o Brasil 247 com pics ou tornando-se assinante e voltamos então a qualquer momento com mais um boletim da guerra